Um gesto um tanto quanto o incomum É ver um cidadão dar a mão Ao próprio coração Tornar de si o seu próprio irmão Trocar a culpa pela compaixão Ser a luz que busca na escuridão Dissipar a ilusão da solidão Dar-se a chance de obter o perdão do seu ser Deixar de tanto não largar Se não e se largar no vão Num breve momento Está salva e são Longe do alvo Perto da mão E aqui eu faço essa canção Em um violento A quem precisa ser o próprio alento O próprio pão O próprio pão O próprio pão